TV brasileira, na verdade, antes do BBB, antes da Casa dos Artistas, teve um reality show na Band e o Robson Dias estava lá, e eu também sou ex-reality show. Vamos relembrar aqui nos 15 anos de Robson Dias, na EcoTV. Ele gosta de fazer sexo todo dia, de preferência, no mínimo uma vez por dia. E a coitada namorada diz que ele está querendo sexo demais. Então a gente volta depois dos comerciais com a história do Robson, que a namorada falou olha, não adianta, eu desisto, você quer demais. Você que é uma moça bonita, atriz, famosa, tudo, os homens chegam muito para pedir sexo só, assim? Você acha que tem muito essa coisa que essa moça estava contando? Ah, mas só pensa em sexo, no fundo o que eles querem mesmo é só isso? Ah, não, eu não acho que não. Que você é uma máquina de sexo. Eu adoro, né? Eu adoro. Você adora? Eu adoro. E tem casais que tem essa coisa de todo dia dar uma atrasadinha, tem outros que acham que também vira uma coisa meio sem graça. todo dia tudo igual e acha que não precisa ser todo dia. Ah, mas realmente não é tudo igual não, eu tento variar, viu? Ah, propaganda? Realmente. Teste seu conhecimento. Qual é a resposta certa? Você jogando em casa pelo telefone. Tudo pelo grande treme. Dois da zero. Você é o Kiko, o Leandro e o Breno. Valendo. Alternativa. Vamos lá, peraí. Já respondem depois para a companhia tocar. Alternativa A. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Alternativa A mesmo. Confirmam. Confirmam. Então vamos perguntar, qual é a resposta certa? Uhul! Muito bem, equipe Alfa leva 100 pontos. É o Kiko, o Leandro e o Bruno. Não abriu não. Ai, não, as pererecas foram para o Robson, não acredito. Ai, não, as pererecas foram para o Robson. Olha aí, a face branca da perereca. Ai, que horror. Ai, que horror. Ai, que horror. Foi legal, assim, eu acho que é um negócio de sorte, meu. Tem que colocar e achar. Agora, pior que é o negócio daquela rama, meu. Só aqui no território, para ter coragem de colocar a mão ali e ficar com a mão nas ramas. Mas foi legal, acho que a gente, apesar da demora de ter pegado uma chave ou outra, mas valeu. Com certeza o que vale é a participação e a gente tem que ficar assim mesmo animado. E eu gostei, fora as ramas, tudo ok. Algumas cenas de bastidores lá no território com os participantes. Vai lá. Eu não participaria de um outro programa, qualquer outro programa, parecido se eu soubesse que seria assim. Porque eu vim com um outro pensamento e ninguém me avisou. Tudo realmente que vocês estão curtindo, as pessoas que estão vendo, tudo foi surpresa. Tudo foi surpresa, para mim foi surpresa. Eu não estou acostumado com esse tipo de coisa e nem quero estar. Se eu tivesse sido avisada, sem dúvida alguma, eu não teria vindo, porque eu não vim nesse território. Eu vim num território que eu conhecia e eu estou num território que eu não conheço. Tipo assim, eu não fui enganado, porque eu vou estar mentindo se eu disser isso. Mas eu, tipo assim, eu vim não sabendo o que ia acontecer. E de repente eu apareci aqui, que você sabe que o circuito é poderoso, é sucesso, né? E o game começa agora. De novo, relembrando, estamos com muitos aplausos. Helen Labadesco aqui na ponta, morena. Aplausos para ela. Do lado dela, Yasmin Martins. Aplausos. A gata atriz, Natalia Nodesk. E no time masculino, a Almarada aqui, o modelo Leonardo. Aplausos. Outro modelo dançarino, Edgedi. De sucesso. Temos como outro amigo de sucesso, o Binho. Ele, o mundo de Binho. E as pessoas puderam comprovar já o mundo de Binho, né? Aqui na intimidade. A gente começa com a pergunta para o time masculino. Primeira pergunta, tá? Pergunta de Rita Lee, era integrante de qual grupo musical? Alternativa A, os mutantes. Alternativa B, a cor do som. Alternativa C, tropicália. E alternativa D, boca livre. Pergunta aqui do lado da tela para quem está assistindo a gente. Pensem um pouquinho, vocês têm um tempo aí. Mudança. Pensem. Mas é para pensar, menino. Meu Deus, você faz uma média ajudada. É verdade. Ah, mas a gente ia dar o tempo para vocês aqui, né? Que está aqui passando do ladinho. Você que está em casa, está acompanhando agora. Então, vamos lá. Que alternativa é para vocês? Alternativa? Alternativa A. É isso? Vocês acham que é A? É. Então, vai aparecer aqui do lado. É a alternativa A? É a alternativa E. Aplausos para o homem. Sim. Agora, com muita calma para as mulheres, né? Primeira pergunta para o time feminino. Também vai estar aparecendo aqui para você que está em casa também. Acompanha com a gente aqui do ladinho da tela. Que fase da lua vem após a minguante? Alternativa A. Lua cheia? Alternativa B. Lua de mel? Alternativa C. Lua nova? Ou alternativa D. Lua crescente? Tempo para vocês, não precisa responder agora. Pensem aí. A Stephanie pode ajudar se vocês tiverem dúvida. Então, agora na tela. Daqui a pouquinho a gente sabe o resultado. Qual é a alternativa? Lua nova. Vocês acham que a alternativa C seria isso, né? Porque aqui tem que ser na tela igual. Então, gosta aí, produção? Ela acertou! Aplausos para a comemorada! Para Deus, já que o time está equilibrado. Daqui a pouquinho a Stephanie Absoluta canta para a gente para comemorar. Se ganham as mulheres ou se ganham os homens aqui. Com grande estilo, né? Stephanie cantando para a gente comemorar. Segunda pergunta para o time masculino que aparece na tela também. Qual seria? Qual seria o seu nome? Eu acho que a minha amiguinha falou a letra B. Letra B? Seria o Mobral? Sim, sim. O Mobral? O Mobral. Então, vamos ver aqui na tela. Mostra aí para a gente. Alternativa Certa! Aplausos! Eles não precisaram fazer o Mobral, mas estão ligados, né? Você que está em casa agora vai saber a segunda pergunta para o time feminino. Qual foi o famoso vocalista do grupo musical inglês Queen? Alternativa A, Elton John. Alternativa D, John Lennon. Alternativa C, Freddie Mercury. E alternativa D, Mick Jagger. Quem é? Não, agora não. Porque está dando tempo aí para a gente aí na tela. Está aparecendo a pergunta agora. Quem é? Fred Mercury. Alternativa C. Vamos ver se está correto? É isso aí, alternativa C! Hoje está aí, obrigado. O negócio está aqui. A pergunta que ou empata, porque nunca empatamos nessa fase nova aqui na EcoTV. Quem sabe hoje empata, né? A terceira pergunta que define é qual o único mamífero que pode voar. Alternativa A, um pato. Alternativa B, um morcego. Alternativa C, uma andorinha. Ou alternativa D, um urubu. Qual o único mamífero que pode voar? Qual é a alternativa? Tempo para ele estar na tela para você que está em casa. A alternativa do morcego aí é B? É B. O que é B? Seria B? Então, mostra na tela aí, produção. É a alternativa B. Aplausos. E aí, Marada. Eles já podem ganhar, mas ainda tem a chance das mulheres empatarem e a Stephanie cantar para a gente com um grande estilo para dois times vencedores, né? Porque agora a gente vai para a terceira pergunta. Literatura de cordel é um tipo de literatura? Clássica, alternativa A. B, técnica. Alternativa C, infantil. Ou alternativa D, popular. Qual seria a alternativa? Tempo na tela, só um minutinho, tá? E tempo, né? Aqui do ladinho para vocês que estão em casa acompanhando. Como sempre, porque é moda agora aqui no circuito. A partir de agora, você acompanha em casa também as perguntas e as respostas. Quando está certo ou quando está errado, lógico. E agora, qual é a opinião? Alternativa D, popular. Você tem certeza disso? Sim. Então, elas... Vamos ver na tela. Elas acertaram! Muito legal! E... Estou muito feliz. Por quê? Empatou. Empatou. Parabéns para os homens. Parabéns. Parabéns para os melhores. Chegou aqui o momento de soltar o cascário, que é o momento de vender o peixe. Aê, né? Até soltou a maquininha registradora aí. Meu amigo Binho, dá o seu telefone de contato, quem quiser te contratar, né? Telefone de show, viu, Binho? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Quem quiser me contratar aí, a minha banda, o meu trabalho aí, só... Só copiar aqui, que tá no GC aqui, 011-6221-4249. E é isso aí, manda free foral, um abraço a todo mundo aí. E o Mundo de Binho, que acontece aqui na ECO TV, toda quarta-feira, às 10h30 da manhã. E acho que é isso aí. É isso aí. E quem quiser assistir, tem que assistir, que é bom, viu? Eu já participei também, vai ter imagens aí. Tá? Esse é o meu amigo de sucesso, que em breve tá com a banda dele cantando aqui também, viu? Hoje tá só ele. Ed Guedes, vende seu peixe aí. Quem quiser te contratar, vai tá seu e-mail, o que você quiser que passe aqui. Manda pra gente aí. Quem quiser te contratar, vai ligar pra quem, assessoria? Pra assessoria da mãe. A assessoria da sua mãe. Ah, então ele é muito sincero, né? Então a gente vai tá passando o telefone aqui, que, né, ele tá cuidando dessa carreira dele, então vai tá passando o telefone aqui pra vocês. Quem quiser contratar o Ed pra eventos, pra dançar, você sabe o telefone de qual? Manda aí. Então manda pra gente. 7586-6244. É isso aí. Quem quiser contratar, o Ed, que hoje tá meio assim quietinho, mas ele é animado, hein? Procura os vídeos dele no YouTube que você vai ver, tá? E eu tô aqui com ele que também faz muitos eventos, eu sei que ele faz muitos shows também. O modelo Leonardo, seu telefone, seu contatório de vender peixe, o que você tá fazendo? Fala pra gente aí. Então, não tô fazendo evento porque eu dei uma parada. Certo. Então eu não vou deixar contato nenhum. Ah, tá por enquanto não. Ah, tá. Como eu tô começando agora no Twitter, porque eu vi que realmente o Twitter vale a pena porque eu consegui os contatos pelo Twitter, é só anuncia o Twitter. Ah, tá. Então anuncia só o Twitter. Vai tá passando aqui também. Arroba Oliveira, S2, Dort com TH. É isso aí. Vai tá passando aqui, ok? Sucesso pra você, viu? E quem quiser ver ele mais intimamente, compra a revista, ok? Que eu já falei do meu programa e deu uma diência. Deixa aí, ó. Então, minha querida gata, Natalia Nobeski, que é atriz da novela Marcas da Paixão, que começou sua carreira de sucesso na Rede Record, fala pra gente aí como é que tá o seu trabalho e deixa o telefone e contato de show, né? Então, agora eu estou com o Teatro Empresa, fazendo um teatro pra uma rede de bancos, né? A gente faz quase todo o final de semana, não é sempre que a gente faz. E tô ensinando uma peça chamada Linhas Cruzadas, que estreia provavelmente final de setembro na rede do Sesc. Então, provavelmente, Sesc Vila Mariana já tá quase confirmado. E contato eu vou deixar no Facebook, que é onde eu entro mais, é Natalia Nobeski. Só adicionar e a gente já... É, eu sempre tô lá te seguindo, né? Com certeza. É, né? Sabendo todas as novidades. E você que tá com várias novidades, quem quiser saber, só basta te seguir lá, né? Não, é só seguir. Obrigado pelo carinho sempre, viu? E sucesso pra você. Pra você também, obrigada. Pra toda essa sua fase nova. E eu quero você aqui no Circuito Naico TV sempre. Obrigada. Tá bom? Obrigado, viu? Um sucesso. E eu tô com essa modelo também, gata, ela que é cotoquinho, mas tá moça já, viu? E Asmin Martins, conta pra gente aí como é que tá a sua carreira e telefone de show, né? O e-mail, o que você quiser. É como eu ainda comecei com o Robson Dias. É verdade, é verdade. Eu queria dizer, mas ela que disse aqui, honra, foi ela que falou que ia parecer que eu estava, né? Fazendo propaganda pra mim mesmo, né? Então pode ver, linda. Aí agora eu tô com o Ivan Santos, é onde a gente vai, é, televisões, e telefone pra contato é 011-6790-8129. É isso aí, ela tá com um dançarino badalado aí, ele que é sucesso, tem seu programa de TV também, né? A gente poderia aproveitar e fazer uma propaganda dele, que merece, né? O programa dele tá onde mesmo? Na Rede TV, programa Atitude. É isso aí, Atitude com ele. Sucesso pra você, meu querido, porque agora ela que é outra gata, né? Que só tem mulher bonita, homem bonito também, mas as mulheres são mais. Ellen Labadeça, fala da sua carreira também, querida. Então, eu tô fazendo trabalhos como atriz, agora eu tô gravando um curta, né? Que logo, logo no meu Face já tem o trailer e vai ser lançado. Aí também lá vai tá o link também, ainda eu vou, pretendo começar uma peça o ano que vem, né? Por esse ano eu tô só estudando. E gravando esse curta, aí é o contato no Facebook também. Ellen Labadeça, tá lá. Ah, ela te acha, né? Me acha. Ela é famosa e bonita e gata, né gente? E lembrando que ela também já trabalhou comigo, hein? Já foi minha RD. Já foi, já lancei muito com ela. É, já, agora tá com a carreira solo aí de sucesso bombadona. Sucesso a vocês, minhas gatas e os gatos também, sucesso a todos vocês. E o circuito é a porta de vocês, é só vir aqui que é a casa de vocês. E pra comemorar a vitória pela primeira vez na ECO TV, do time feminino e do time masculino, o sucesso do momento e se Deus quiser, pra sempre. Stephanie Absoluta no Circuito de Sucessos! Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio. Agora eu vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar. Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie. E ao chegar na festa, eu sou demais. E ao chegar na festa, verão, eu sou demais. Eu sou demais. E ao chegar na festa, verão, eu sou demais. Vejo você dançando, beijando outra mulher. Será que você pensa que vou chorar, me desesperar por um novo e velho romance? Eu sou linda, absoluta, eu sou o Estefan No meu crosswalks eu vou sair Vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou o Estefan